E a Embratur lançou um pacote de ações para promover o Brasil no exterior. São várias ações promocionais de divulgação dos destinos turísticos brasileiros no mercado internacional, que serão promovidas pelo Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur. Mostrar para o mundo o verde das matas, o amarelo do sol, o azul do céu e do mar, o branco das cachoeiras. Além de mudar a imagem do Brasil no exterior, são os objetivos. Vamos focar nos nossos recursos naturais, nas nossas riquezas que Deus nos deu, na nossa Amazônia Azul, nas nossas milhares de ilhas que nós temos no Brasil, tanto ilhas pluviais, ilhas oceânicas, enfim, vamos focar nos nossos recursos naturais e culturais. No exterior, o foco da campanha serão turistas americanos, canadenses, australianos e japoneses, os que mais deixam divisas no país. O plano é gerar emprego e renda para movimentar a economia. E a meta é dobrar o número de visitantes estrangeiros no Brasil nos próximos três anos. Uma das ações para divulgar o Brasil no exterior é a nomeação de 15 embaixadores do turismo. São brasileiros de influência e projeção internacional que voluntariamente vão doar a imagem para atrair mais turistas para o país. Um dos famosos escolhidos é o jogador Ronaldinho Gaúcho, que tem nada menos que 100 milhões de seguidores pelo mundo. Espero continuar a ir em todo lugar do mundo onde eu passe, falando bem do nosso país, convidando o mundo todo a vir para o nosso país. Então é motivo de muito orgulho. Obrigado.